Vem, Santo Espírito, inflama os corações Acende em nós a chama do amor Pelo Teu sopro tudo é recriado Com Teu poder, renova no Senhor Vem, Santo Espírito Inflama os corações Acende em nós a chama do amor Pelo Teu sopro tudo é recriado Com Teu poder, renova no Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A chama do amor Pelo Teu sogro Tudo é recriado Com Teu poder Renova-nos Senhor Vem Santo Espírito Que inflama os corações Acende em nós A chama do amor Pelo Teu sogro Tudo é recriado Com Teu poder Renova-nos Senhor Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Inflama os corações Acende em nós A chama do amor Acende em nós A chama do amor Pelo Teu sogro Pelo Teu sogro Tudo é recriado Com Teu poder Renova-nos Deus te abençoe Tchau Oh, 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 oh Oh, 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 oh São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus instantemente vos pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Bom dia, você que nos acompanha Seja bem-vindo, que Deus abençoe Estamos aqui no Mirante de São Miguel, comunidade gestiva Para pedirmos a proteção, a bênção de Deus Sobre a nossa cidade, sobre as nossas famílias E também por você, que acompanha conosco, pela sua cidade Pela sua família, pela sua casa Pedindo que o Senhor venha nos proteger De toda epidemia, de toda enfermidade Que a presença do Senhor ressuscitado Leve embora todas as doenças, todas as enfermidades E você é convidado a estar conosco Nós vamos rezar o terço de Nossa Senhora das Vitórias Porque a maior vitória, Deus confiou nas mãos da Virgem Maria Fazendo com que ela trouxesse o Salvador Que traz para cada um de nós a vitória de Deus Estamos reunidos, em nome do Pai Do Filho, do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Venceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vidros dos mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém A vossa proteção Recorremos, Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai a Deus por nós que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado Rogai a Deus por nós que recorremos a vós Nossa Senhora das vitórias Rogai por nós São dela As maiores vitórias 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 São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias Nossa Senhora das vitórias Rogai por nós São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias Nossa Senhora das vitórias Rogai por nós São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias São bela as maiores vitórias Nossa Senhora das Vitórias, rogai por nós São bela as maiores vitórias 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 Nossa Senhora das Vitórias, rogai por nós São bela as maiores vitórias São bela as maiores vitórias São bela as maiores vitórias São dela as maiores vitórias São dela as maiores vitórias Nossa Senhora das Vitórias Rogai São dela as maiores vitórias 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 Nossa Senhora das Vitórias Rogai por nós São dela as maiores vitórias São dela as maiores vitórias Nossa Senhora das Vitórias Rogai por nós São dela as maiores vitórias 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 Com ela eu sempre irei Sozinha não vou caminhar Com ela eu sempre irei Sozinha não vou caminhar Com ela eu sempre irei Sozinha não vou caminhar Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos, delegados Filhos de Eva A vós suspiramos gemendo E chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós volvemos E depois deste besteiro Mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo para sempre Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio Contra as maldades e as ciladas do demônio Ordena-lhe, Deus, instantaneamente vos pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precificai ao inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Nós vamos incensar mais uma vez A imagem de São Miguel Eu convido a você a colocar aí a sua cidade Nós vamos daqui uns minutinhos Já pedir a bênção do Santíssimo Eu convido a você a rezar também pela sua cidade Pela cidade onde você mora Onde moram os seus filhos Onde mora a sua família E nós vamos pedir ao Senhor Que nesse dia que toda igreja celebra a ressurreição Ele venha trazer a ressurreição Diante de toda essa enfermidade Ele venha trazer a liberdade aos filhos de Deus De se encontrarem, de estarem juntos De celebrarem, de estarem em família E nós pedimos ao Senhor Pela autoridade de São Miguel Que é o príncipe da milícia celeste Aquele que foi criado por Deus Para proteger a igreja Para proteger os filhos de Deus E nessas terras de São Miguel Nós queremos pedir a ele Que venha proteger as nossas famílias A nossa casa Padroeiro desta cidade, a São Miguel E nós pedimos a presença dele agora Diante de toda essa situação do coronavírus Diante dos enfermos Que ele venha levar embora Toda essa enfermidade Que ele venha descer dos céus Com toda a milícia celeste E lutar diante do campo sobrenatural Diante das necessidades que trazemos Como filhos de Deus, como igreja Consagre agora São Miguel A sua cidade Cidade onde você mora A sua família A sua paróquia A sua comunidade E nós pedimos a proteção de São Miguel Que ele venha diante De todos os anjos de Deus Nos guardar E trazer a bênção do Senhor ressuscitado Que é vitorioso Que venceu a morte Que venceu as enfermidades E que ele traga sobre toda a humanidade Um tempo novo Que venceu as enfermidades Inflama os corações Acende em nós a chama do amor Pelo Teu sopro tudo é recriado Pelo Teu poder, renova-nos, Senhor O Espírito inflama os corações Acende em nós a chama do amor Pelo Teu sopro tudo é recriado Com Teu poder, renova-nos, Senhor Pelo Teu poder, renova-nos, Senhor Pelo Teu poder, renova-nos, Senhor Pelo Teu poder, renova-nos, Senhor Inflama os corações Inflama os corações Acende em nós a chama do amor Pelo Teu sopro tudo é recriado Com Teu poder, renova-nos, Senhor Graças e louvores se venha a todo momento Cantemos adorando ao Senhor Que está diante de nós Adoremos para essa cidade Adoremos pela humanidade Para aqueles que não adoram Para aqueles que sofrem E como Deus Diante Dele E os joelhos se dobram E como Deus Diante Dele As muralhas desabam E como Deus E como Deus Ele pode tudo realizar Deus agindo Quem impedirá Ele é o poder A honra e a glória A Ele a adoração Pelo século sem fim Ele é o poder A honra e a glória A Ele a adoração Pelo século sem fim Quem como Deus Quem como Deus Diante Dele O gigante Vem ao chão Quem como Deus Diante Dele A tempestade Se cava Quem como Deus Sua glória Sua glória Todo olho Conteir Pará O seu reino Não se findará Ele é o poder A honra e a glória A Ele a adoração Pelo século sem fim Ele é o poder A honra e a glória A Ele a adoração Pelo século sem fim Pelo século sem fim Ele é o poder Ele é o poder A honra e a glória A honra e a glória A Ele a adoração Pelo século sem fim Pelo século sem fim Sendo as suas mãos Sendo as suas mãos agora na sua casa Pela sua cidade Sendo as suas mãos agora Pela sua cidade Pela sua paróquia Pelo nosso Brasil E peça agora pela presença Do Senhor ressuscitado Que venha abençoar a nossa cidade Que venha abençoar a nossa nação Que venha abençoar as nossas famílias Peça com a sua palavra agora Do seu jeito Peça ao Senhor que leve embora Que termine essa pandemia Que a força do ressuscitado Traga a ressurreição Diante de todas essas situações De enfermidade Senhor Jesus Nós te entregamos Senhor Nós te entregamos essa cidade Senhor Nós te entregamos as cidades Todas agora Senhor Das pessoas que intercedem Que clamam Que pedem Senhor Nós te entregamos a nossa nação E nós pedimos Senhor Pela tua ressurreição Que a benção da tua ressurreição Traga Senhor Traga o fim dessa pandemia Senhor Traga a liberdade dos seus filhos De se encontrarem De estarem juntos Senhor A palavra nos fala Que no momento que o Senhor Apareceu ressuscitado A tua igreja estava fechada Jesus Estava no cenáculo Os discípulos E o Senhor apareceu Senhor Ressuscitado Tirou os medos Mudou toda aquela situação Que eles estavam vivendo Trazendo a paz Senhor Sobre aquele lugar E eu te peço Jesus Eu te peço pela tua igreja Te peço pelos seus povos Pelas nações Jesus Pelas nossas famílias Que o Senhor retire tudo aquilo Senhor Que gera isolamento social Que gera enfermidade Que gera morte Que gera problemas econômicos Que gera desemprego Que gera enfermidade Senhor Que gera medo Que gera pânico Senhor Tudo aquilo que tem se levantado Com essa doença Que leva embora Senhor Que leva embora Senhor Que leva embora Que leva embora Senhor Nós te consagramos Senhor As nossas casas Te consagramos Te consagramos Te consagramos Deus Que afasta tudo aquilo Senhor Que impedirá Quem impedirá Quem impedirá Quem impedirá Agindo Deus Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está Confia nele, ele tudo fará Não tenhas medo, Deus contigo está Confia nele, ele tudo fará Deus livrou Daniel da cova dos leões Também te livrará de todas as prisões Muralhas cairão, todos se renderão Pelo poder da oração Deus livrou Daniel da cova dos leões Também te livrará de todas as prisões Muralhas cairão, todos se renderão Pelo poder da oração Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? São Miguel Artânio Dependei-lhes do combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades e asciladas do demônio Ordena-lhe Deus e santemente nos pedimos E vós, Príncipe da Milice Excelente Pelo divino poder Recipitai ao inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Senhor bom Jesus Abençoai-nos Senhor bom Jesus Abençoai-nos Senhor bom Jesus Abençoai-nos 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 Música Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja São Miguel, protetor da Igreja, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oração pela Igreja e pela Pátria, Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, esta cidade, a cidade de todos aqueles que agora nos acompanham, a paróquia que habitamos, as nossas famílias, cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações, tem de misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Amém. Antes de rezarmos o Pai Nosso Ave Maria, coloca a sua intenção agora diante de Jesus, a intenção que você traz, a intenção da sua família, seu filho, seu casamento, seu trabalho, seu empreendimento, aquilo que você traz, sua saúde, as pessoas que te pedem orações, nós colocamos agora diante do Senhor, tudo aquilo que trazemos, pedimos a proteção e a benção do Senhor, sobre todas as nossas intenções. E assim ficou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho, ao Filho, ao Espírito Santo. Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é, alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é, sim, Ele é, alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é, sim, Ele é, alfa, ômega, princípio e fim. Lírio do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da manhã, estrela da manhã. A Ele, sobre a nossa vida, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. A Ele o domínio, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sobre a sua cidade, proclama isso, a Ele a glória, sobre a sua família, sobre a sua necessidade, sobre essa enfermidade. A Ele o domínio, a Ele o domínio. Ele é o Senhor, a Ele, a Ele a glória, a Ele todo louvor, todo louvor. Ele está vivo, ressuscitado, sobre a nossa casa, sobre essa cidade, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. Ele está vivo, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele está vivo, a Ele o domínio. Ele é o Senhor. Salve Maria, que Deus abençoe e proteja. Nove horas, nós teremos a nossa missa, a nossa missa de Páscoa. Você é convidado a estar conosco. Duas horas, toda a igreja da América Latina estará hoje reunida, consagrando a América Latina. Nossa Senhora de Guadalupe, a rainha e protetora da América Latina. Então, você é convidado também, nesse momento, duas horas da tarde, a rezar. Uma hora, nós estaremos rezando um terço, em honra, consagrando também a nossa vida, a nossa família, a Nossa Senhora, pedindo proteção. E duas horas, será transmitido pelos meios de comunicação, o momento onde será consagrado a América Latina ao Imaculado Coração de Nossa Senhora de Guadalupe. Você é convidado a estar rezando também conosco. Deus abençoe, feliz e abençoada a Páscoa. Ele ressuscitou, está vivo junto de cada um de nós. Saúde e paz. Fica com Deus. Deus abençoe. Tenhamos todos um dia abençoado. Que Deus abenço. Chega. Vamos lá. Vamos lá. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu vencei. Eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu vencei. Mas eu vencei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus.